Sim? Olá. Já estás sentido. Fiz. Eu e o Sebastião vamos correr para a praia. E eu vim perguntar se queres vir connosco. Eu estava mesmo agora para ir surfar. Podemos ir juntos. A Vera também vai? Não sei. Não combinámos nada. Eu posso fazer-te uma pergunta. Eu vou ser direta. O que é que se passa entre ti e a Vera? Nada, Alice. Não se passa nada. Eu não acredito nisso. Desde que vocês dois fizeram a sessão fotográfica juntos, que andam muito próximos. E eu vejo como a Vera fica quando está contigo. Alice, é uma cena muito complicada. Queres-te descomplicar? Não sei se me apetece falar sobre isso. Ok. Se não queres, eu não insisto. Mas mais uma coisa. Eu acho que a Vera gosta de ti. Alice, a Vera é uma rapariga muito fixe, mas a minha vida está uma grande confusão neste momento. Mas pode ser a oportunidade tu seres feliz. Não há desperdícios. Bem, eu tenho mesmo de surfar.